Rafael, eu sou cristão e algo que me incomoda é ver o nome da igreja ligado ao Bolsonaro. Te incomoda isso, visto que a igreja tem vários rótulos e um nome político atrelado a ela? É mais um pra combater? Legal, vou explicar isso, pessoal, cristão e não cristão, vamos lá. O Bolsonaro não é o nosso guia espiritual, ele não é um pastor e nem um padre, ele é um presidente. A ponte para Deus continua sendo Jesus Cristo, Timóteo, né? Não há nenhum intermediador entre Deus e os homens a não ser Jesus Cristo. Só que, por que que um padeiro não fala só de pão, um eletricista não fala só de eletricidade? A gente, cristão, a gente só pode entre aço e falar só, digamos assim, da igreja? Não, a gente pode se envolver em outras coisas. O que não pode acontecer, que eu entendo você, tá? Que tem essa, digamos assim, esse receio, essa dificuldade com a igreja e política, porque muitos vagabundos usaram da igreja para poder se eleger. E aí depois chega lá, o cara atrai a mulher, o cara é um adulto. Não que um cristão não possa errar, tá? O negócio é você... O cara você preparou para o adultério, você viu? Não, não, não! Pô, não, não, não! Eu tô dizendo no seguinte sentido, porque quando eu falo isso, muitas pessoas podem achar, ah, tá querendo pagar de perfeito. Não, cara, eu erro, eu falo, eu tenho minhas tentações. Pô, eu tenho 26 anos de idade. Eu sou ser humano como todo mundo. Só que eu compreendi que quando você não ocupa um lugar, outra pessoa eu vou ocupar, não vai ficar vazio. Então o que aconteceu? A igreja falou o seguinte, ah, política é do capeta. O que o capeta fez? Obrigado, tomou pra ele. Ah, porque televisão é do capeta. Bicho, o meu pai, ele era da Assembleia e sem falar mal o que é da Assembleia, porque inclusive é uma igreja que dá muita base em termos de educação, escola bíblica, dominical, etc, intelectual. E aí, pô, só que eles tinham alguns dogmas, digamos assim, que pra mim não fazia sentido. Tipo, meu pai não podia jogar bola, porque era a bola do capeta. É, era a bola do capeta, você não podia jogar bola. Ô, Nicolás, eu fui, quando eu era pequeno, minha mãe era testemunha de Jeová, nada me assusta com você. Entendi, você já tá no nível master, é. Não, tudo bem, eu sou uma amadora que perde o profissionalismo do seu. Mas assim, tinha isso. E aí a gente acabou, o povo cristão ficou frustrado, sabe, com os cristãos da política. Só que, cara, eu posso abrir aqui, no real, porque eu não lembro. O livro, que eu, a primeira... Esse aqui é o livro que o Nicolás me deu, como o Lula chegou ao poder injustamente, deixou... Canário, mil vezes. Se eu virar pra câmera a capa, eu não posso mentir, Maurício, eu primeiro preciso mentir. Verdade. Porra, eu tô mentindo, caralho. Pô, esse meu livro aqui, ó. Mostra pra câmera aí, ó. Aqui que eu mostro. O Cristão é a Política, eu lancei esse ano aí, com muito carinho, descubra como vencer a guerra cultural. E eu falo sobre isso, leia, você vai entender o que eu tô falando aqui. Já na primeira frase aqui que eu coloco, resume muito essa questão que é a do Spurgeon. Fala aqui, ó. Só os tolos acreditam que política e religião não se discutem. Por isso, os ladrões continuam no poder e os falsos profetas continuam a pregar. Então, eu acredito que seja isso. O problema não é você se envolver com a política. É você utilizar da política como se aquilo dali fosse algo redentor. O Bolsonaro não tem a condição de redenção. Quem nos redime do pecado é Jesus Cristo, pô. Mas tem gente que fala assim, ah, eu não vou votar nem Lula, nem Bolsonaro. Meu negócio é Jesus. Tá, Jesus é candidato? Gênio. Então, enquanto Jesus não for candidato, não tem como votar em Jesus. Então, o cara que se assemelha mais aos princípios e valores e representa o povo cristão é Bolsonaro. Agora, que existem várias pessoas ainda hoje que utilizam do Bolsonaro pra poder colocar uma imagem de redenção, como se, assim, ele fosse quase Jesus ou intermediário ali de Deus, tem gente que faz isso. E a gente precisa separar ali essas pessoas. Mas não fazer com que nenhum cristão deixe de falar sobre política. Sim, sim. Sabe? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma